O Liceu do Ceará, a primeira escola pública de Fortaleza, profissional de Rio, 841 e os grandes polígios da Cianese passaram ali pelo nosso Liceu do Ceará. Aqui vai para o Dac. Aqui nós estamos agora na Avenida Filomeno Gomes, olha a casa do Filomeno Gomes. Aqui nós temos a casa do senador Pompeu, a primeira piscina do bairro Torequim, na Esquina, e agora as casas, observem, algumas casas que restam daquela época. Aqui era a casa mais dos ricos de 1920, bairro Jacarecanga. Aqui atrás passa o riacho, onde as famílias se arrumavam o domingo para passear o barco até a Praia Formosa, que era a Praia Torres, foi no estúdio, tá? O Rio de Janeiro é o Centro Sétimo. Centro Fashion, muito choque. E aqui o Filomeno Gomes falou a sua indústria de rede, a melhor rede fabricada na América do Sul. A maior rede, indústria de rede. A rede Filomeno, a rede Filomeno, a rede Filomeno, a rede Filomeno, a rede Filomeno era fabricada aqui. E eu convido a todos vocês a um amigo, a um sábio, a gente curtir aqui as compras. Ah, no Centro Fashion. Centro Fashion. Só viu e fechado. R$10,00 se compra uma camiseta, R$20,00 uma calça, e aí se faz a festa. Tem uma das áreas da alimentação mais bonita aqui da Jaqueira, que é lá em cima. Muito bonita. Ah, vou lá em Sérgio. E a classe pobre do cemitério São João Batista. Aqui é o cemitério, lá de cá. Aqui é o cemitério, lá de cá. Essa linha de três funções, não foi? Não, mas pobre. Porque o cemitério é dividido em três classes. A primeira classe lá na frente.